Vamos falar aqui de uma ação, está aqui, carregamos isso aqui. Nesse período de pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos e precisam de ajuda, principalmente com alimentação. A NDTV Record TV lançou a Maratona da Solidariedade em parceria com vários pontos em toda Santa Catarina. Estamos recolhendo doações e encaminhando para as famílias que estão passando necessidade. Nossa equipe foi conhecer a história de uma moradora de Criciúma que, sem emprego, luta para criar sozinho o filho autista de 10 anos. Vamos acompanhar a matéria. Essa é a Simone. Ela mora em uma pequena casa, onde divide o lote com o pai e o irmão. Desde que descobriu que o filho precisava de tratamento especial, ela tem precisado de muita ajuda. Ele é bem social, mas ele tem essa dificuldade, essa deficiência intelectual, mas é mais comportamental. Levou mais de 5 anos para ser diagnosticado, o autismo, porque daí tinha outros problemas na frente. Entrou dentro do bairro da juventude, eles começaram a trabalhar com ele e virou, opa, tem alguma coisa aí a mais, vamos investigar e vamos te ajudar. E daí é ali que começou os trabalhos a fundo. A Simone até já tentou trabalhar, mas por precisar dar atenção total ao filho, não conseguiu se manter em um emprego fixo. Se me ligarem, se mãe, o Elianza está assim, assim, sabe, eu largo tudo e vou até ele, para ajudar primeiro ele. Mas se eu trabalho fechado, eu não tenho como sair. Perdi três trabalhos fechados, devido a ter que sair com ele correndo para a terapia ou para médico, que era fora da cidade. Então fica bem complicado, sabe? Mas ela também não fica parada. Aos poucos, foi aprendendo a fazer alguns serviços e hoje trabalha como autônoma. Mas com a pandemia, ficou bem mais complicado. Faço vários serviços, tipo manutenção elétrica, faço corte de grama, faço de tudo, de tudo mesmo. Nessa época da pandemia mesmo, vai fazer já um ano que a gente está nessa, né? E nesse intervalo aí, nossa, não trabalhei nada. Não trabalhei nada. Se eu fiz duas higienizações de ar-condicionado, né? Alguma manutenção, alguma correria, foi tudo assim, dependendo se a minha mãe está em casa para olhar ele, eu vou. É para atender famílias como a da Simone, que existe a Maratona da Solidariedade. E isso é feito em parceria com a Prefeitura. Pessoas cadastradas, como ela, têm direito a receber as doações. Muitas famílias trabalham informalmente e com isso ficaram desempregadas, assim, o que intensificou bastante essa questão da fome, da vulnerabilidade social, mesmo e econômica, dentro das famílias, dentro das casas. Quando entraram em contato conosco, nos convidando para essa parceria com a Maratona da Solidariedade, muito nos alegrou, porque nós temos aí aproximadamente 4 mil a 5 mil famílias em situação extrema de vulnerabilidade. Então, assim, por mais que seja dever nosso suprir a necessidade dessas famílias, é muito importante uma campanha dessa nesse momento. Sendo que o desemprego aumentou e, consequentemente, a fome dentro da casa dessas famílias que a gente já atendia, mas que intensificou muito agora com a pandemia. E para você fazer a diferença na vida de alguém é muito fácil. Basta você procurar um dos nossos pontos de coleta, onde teremos, então, essa caixa com esse banner, esse símbolo. Você faz a sua doação, coloca dentro da caixa e está feito. Você já fará a diferença na vida de alguém nesse período tão difícil de pandemia. Dá um certo frustração, tipo, de depender de ajuda, mas é o necessário, né? Se a gente não pode, tem uma pessoa ali que pode dar um pouquinho aqui, dar um pouquinho ali, ajuda. Não só eu, mas deve ter milhões de pessoas aí na cidade que estão precisando, né? E aí, vamos nos juntar a essa corrente do bem? É só apontar a câmera no seu celular para o QR Code, que está no cantinho da tela, para entrar direto no portal ND+. E dentro do portal, você tem acesso a todos os pontos onde há captação de donativos aqui na região sul do estado. Então, se ligue aí nessa informação, busque os pontos de arrecadação e vem com a gente. Vamos fazer essa corrente do bem, vamos a essa maratona da solidariedade. Vamos fazer essa corrente. Vamos fazer essa corrente. Vamos fazer essa corrente. Vamos fazer essa corrente.